No Natal, não há nada mais importante do que estar entre as pessoas que amamos. Beijar, ser beijado e receber um abraço puro e verdadeiro. É tempo de perdoar, de amar, de cuidar e de receber a bênção de Deus. É tempo de dedicar-se à família, ao próximo e ser conduzido para o caminho do bem. Neste Natal, cada um procura doar um pouco de si. Não somente em coisas materiais, mas principalmente em pequenos gestos que possam encher o coração de alegria. 2018 foi para nós um ano de muitas lutas e vitórias. E como gestor de Trisdela do Vale, venho em nome de minha família e de todos que fazem administração municipal desejar a todas as famílias trisdelenses um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Esta é a mensagem do prefeito Fred Maia, da Primeira-Dama Vanessa Maia e Família. Feliz Natal!